E aí pessoal, tudo bem? Eu não sei como é que eu vou começar este vídeo, porque já está tudo a correr mal e a minha vontade agora é só mesmo de chorar. Então, eu vou ser formado hoje, para quem não sabe. E é isso. As coisas já estão a começar a desabar e já estou a perder a motivação. Então, o meu fato tem uma mancha. Cara, o meu fato está com uma mancha de gordura. E eu tive que levar o meu fato para lavar. Tenho que ir buscá-lo para ver se aquilo saiu, se aquilo não saiu. Espero bem que sim, mas esse é um dos meios problemas. Eu tinha mandado-lhe os sapatos, os sapatos, a camisa e o laço. Eu mandei vir à internet. Eu paguei para que aquilo viesse rápido. E não vais chegar a tempo. Não vais chegar agora de manhã. Porque era para chegar hoje. E não vai estar aqui. Porque eu fui controlar agora no recerto para ver se o meu amigo estava a encomendante estar na Alemanha. Por isso, eu não vou. Eu não vou conseguir tirar as coisas a tempo. Por isso, eu estou aqui a pensar o que é que eu posso fazer o mais rápido possível. Para ir buscar, se calhar, uma camisa nova. E meus sapatos novos. Eu não sei. Eu não sei o que é que vai se fazer. Juro que eu não sei. Mas está tudo aqui. Não só isso. Acabei de receber uma mensagem de algumas pessoas que eu tinha convidado para virem depois jantarem comigo. E algumas pessoas não vão vir. Porque estão doentes. Já aí começa a agonia. E não é isso. Está... Já está tudo a começar. Optimamente. Bem... Eu já estou a perder. Eu já não sei mais o que é que eu ia fazer. Tenho que ver se encontro alguma... Alguma coisa. Para fazer o mais rápido que possível. Eu não sei. Estou agora a sair de casa. Para ir comprar o que me falta. Eu não vou falar a ir com ela. Eu não estou gostando. Eu estou a passar. Eu não vou bem. Eu vou passar, nós, eu vou passar muito. Eu vou passar muito bem. Estou muito maispanhas. Eu não sei mais o que fazer, eu não encontro sapatos brancos, eu preciso de sapatos brancos. Consegui encontrar uma camisa, foi a única coisa que consegui encontrar. Mas é isso, eu não sei o que é que eu vou fazer. Estou a pensar em duas vezes desisto ou não de ir à minha formatura. Está a correr tudo muito mal, muito mal isso. Eu já não sei o que é que eu vou fazer. Estou de volta à casa, eu fui buscar o fato que a mulher conseguiu tirar a mancha de gordura. Obrigado senhor, obrigada essa mulher, eu espero que tenha lhe dado um beijo na boca. Eu tive uma rapariga de uma loja que trabalha aqui, que me conhece e ela ofereceu-me um laço. Só que não é bem o mesmo rosa. Mas eu vou tentar, vou tentar fazer o melhor que posso. Eu tinha umas sapatilhas brancas aqui em casa. Tive que me tê-las rápido a lavar, vou me tê-las agora a secar. Está uma correria. Eu só espero que as coisas não comecem a dar ainda mais pó errado. Daqui a pouco vou para o cabelareiro, vou esticar o cabelo e está a chover. Eu tenho medo que vai começar a encarcelar no meio disto tudo, não é? Seja o que Deus quiser. Mas é isso, eu vou-vos não tendo a ocorrer nisso daquilo que se vai passar. Tchau. Eu estou indo agora para o cabelareiro e é isso. Vocês vão ver a transformação agora. Eu vou modificar tudo isto. E é isso. Por isso, em 1, 2, 3 e... PÁ! Estou agora do cabelareiro. Estou agora de me arranjar. Sim, eu vou-te. Eu tinha prometido a mim mesmo que se eu terminasse a minha formação que eu iria de coroa e de rosa. E é isso. Eu... Aquele bocado mostro-vos o look final. E é isso. Estou aqui a acabar a experimentar as coisas. Já me voltaram a ligar pessoas a desmarcar coroais. Por isso, vamos, afinal, acabar a noite a 2. Estou brincando. Mas, pronto. Quem pôde estar, está. E quem não pôde... Quem não pôde, não pôde, não é? Mas, é isso. E eu vou-vos... Vos mantendo atualidades aqui sobre o que se está a passar. E é isso. Vamos ter aqui também só a primeira parte. Que eu vou ter duas festas. Tenho a desta noite. Que é o dia do diploma. Que depois eu vou fechar. No sábado. No meu aniversário. Porque eu não fechei meus 23 anos. E juntamente... A minha famatura. Por isso... Vai ser um longo vídeo. Vai ser um longo vídeo. Por isso, espero que vocês estejam prontos para assistir tudo até ao fim. E é isso. Eu vou acabar de me arranjar. E já volto. Tchau. 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 Eu estou agora no carro. Vou agora para o restaurante... E é isso. Vou-vos a mostrar... Algumas coisas que as minhas irmãs gravaram. E certas pessoas que lá estavam. Porque eu não consigo gravar nada. Foi tudo um bocado... Rápido demais. Mas... É isso. Até agora... Foi... Não foi como eu esperavaa. mas já estava a esperar disso mas pronto eu já vos digo finalmente estou em casa é isso, já está tarde eu agora vou-me deitar eu nem sequer estou com vontade de tomar banho eu também à manhã de manhã eu estou partido e é isso isto foi a primeira parte da minha formatura e não teve grande coisa de especial desta vez para festejar na festa quero dizer mas sábado vai ter a segunda festa e ainda estou a preparar as coisas para isso para que nada dê certo para que nada dê errado mas é isso e aí pessoal hoje é sábado dia 30 dia o dia da segunda festa da minha formatura que eu decidi fazer com mais pessoas as pessoas que me têm apoiado que me apoiaram ao longo dos 3 anos da formação claro que nem toda a gente vai estar presente mas o convite foi feito eu pensava que ia dar tudo certo hoje e já começou tudo a correr mal eu vou explicar o que é que está a passar então eu tinha encomendado um bolo que foi bem complicado de encontrar alguém que eu fizesse porque fui eu que desenhei o próprio bolo e o bolo tem um tipo de boneca no centro do bolo que nem toda a gente que eu entendo nem toda a gente trabalha com com os tipos de materiais para fazer esse tipo de coisas no bolo e eu encontrei uma uma senhora vamos dizer assim que fez o bolo e eu não estou desapontado vamos dizer assim não não está 100% como eu queria mas eu acho que também não não está longe daquilo que eu queria a boneca podia ser mais podia ser um bocado maior como eu disse não estou desapontado mas também não estou não estou 100% satisfeito não sei o que é coisa eu acho que é o stress mas eu sou bem assim quando estou com o stress eu acho um defeitinho cada pequena coisa só espero que pelo menos o recheio e assim seja bom não é? e não só isso eu tinha reservado ok minha irmã quando me mandou mensagem dizer que não vai estar presente ok e é isso está a acontecer tudo assim em cima da hora pessoas que não veem a discoteca onde eu tinha reservado para ir eles acabaram eu acabei por anular vamos dizer assim por causa do Kashi e houve um problema e eu então preferi anular para não haver problema e o que é que acontece quando uma pessoa anula uma coisa é tentar encontrar outro o mais rápido possível e graças a Deus o encontrei só espero que dê certo eu ainda não estou pronto eu tenho que me preparar ainda ainda vou tomar bem e tudo e são 22 horas e a festa é às 23h30 eu não sei o que vai passar até lá eu vou tentar filmar mais vou tentar filmar o máximo possível espero que nada dê errado porque até agora tem dado tudo mas tudo muito errado e eu não estou a brincar é uma coisa que estes últimos meses tem dado frequente na minha vida dá tudo errado mas muito por isso vamos ver o que vai acontecer eu venho aqui quando estiver pronto e se houver alguma coisa que que mude, não é? mas é isso até já tchau esse é o meu look final eu não consegui fazer nada melhor com este cabelo que também não está a ajudar e esta camisola dourada com as minhas calças rotas e as minhas botas castanhas ainda vou ter que passar na minha irmã para lhe dar o sacadão porque ela não vai vir nem sei porque ela está precisa dele mas é isso vamos não é isso não é isso não é isso não é? não é isso Não começa a chamar Mas ela diz que é emocionante Será porque com outra está Pedindo que outra se pode dar Mas eu fiz todo esse lento por nada Agora sou uma chica mala E agora você está caindo e grita com uma grande pedra Não tenta conseguir seus amigos, então vem e chorar Chorra, ayo Eu costumava ficar em baixo Eu não estava em clubes, eu estava no meu JO Até que eu percebi que você era uma espécie de feio Então não diga as meninas, não diga a bello Isso é um novo dia, eu estou em um novo lugar Tenho alguns dias, senti em um novo face Eu não sei que eu sou o melhor, mas você nunca conhece Eu estou procurando por uma espécie de bata, e você ainda não conhece E, eu, eu falo em baixo, eu quero ir embora Não tem mais o meu bote, eu vou me descer, eu vou me descer É eu e Carol G, nós gostamos do rap, eu vou me descer Não want a pornografia, porque eles deixam o Max off Mas se você coloca a música, dá uma depressão Dizendo que está chorando, não começa a chamar E, eu, 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 eu vou me descer Será porque com outra está Dizendo que outra se pode dar Um show para a perna profunda E seguimos gastando a funda Um show para a mente E, eu, 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 eu Obrigado.